Abra a sua Bíblia por favor, no livro de Filipenses, capítulo de número 2, urra a sua cabeça por gentileza, Senhor nosso Deus, eterno e querido Pai, nós pedimos o Seu nome e o Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, a nossa aula, nos dá a direção certa, daquilo que nós precisamos para a nossa vida contigo, nós não viemos aqui aprender nada de novo, o que até mesmo o homem não pode nos passar nada, mas nós viemos aprender do Senhor, então Pai, pode tirar aquela questão de falar aquilo que nós queremos ouvir, e o Senhor pode falar tudo o que precisamos, então por isso nós entregamos a nossa vida, o nosso caminho, em duas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e somente o que creio, diga assim seja, Amém, e diga graças a Deus, Amém, Filipenses capítulo de número 2, olha aqui para mim hoje, antes de começarmos a ler, Amém, nós, eu e você, temos que definir, se realmente nós queremos ser filhos de Deus, não basta apenas nós dizermos que somos, ou falar, eu quero, mas dentro de mim e de você não tem uma definição, sabe, ser filho de Deus, vai além de palavras, porque se fosse palavras, aí fora todo mundo diz, ou é mesmo aqui dentro da igreja, ou das igrejas, todos dizem ser filho de Deus, ao passo que já aprendemos, que na verdade nem todos são filhos de Deus, mas sim criar dúvidas de Deus, quando nós optamos em ser filho, nós fazemos a vontade do Pai, eu já expliquei para você, não tenho problema em explicar novamente, levanta a cabeça, por favor, não tenho problema em explicar novamente, quem é filho de Deus, ele tem a característica, DNA do Pai, não tem como, se não tem o DNA, ser filho, não tem como, e às vezes, eu e você, o nosso comportamento, não é um comportamento de filho, não é um comportamento de filha de Deus, pelo contrário, o nosso comportamento de filho, passa distante, bem longe, e é aí aonde muitos dentro da igreja, irão perder a sua salvação, irão viver em tormento eterno, e depois se lamentarão, o porquê que isso aconteceu, a nossa vida a ser filho de Deus, vai depender de aonde será eterno para nós, não é simplesmente para nós falarmos lá fora, que ai eu sou filho de Deus, não, ser filho de Deus, requer você abrir mão do seu eu, do seu querer, da sua vontade, ser filho de Deus, você pode ser casado, casada, mas a prioridade da sua vida é Jesus, tem pessoas que querem agradar mais o marido, mais a esposa, do que o próprio Deus, a preocupação dele está no marido, está na esposa, como se fosse o marido e esposa, que deu ela a vida, como se fosse o marido e a esposa, que fosse fazer algo por ela, no momento que ela mais precisasse, que já aconteceu comigo, o qual você mais precisou, e cadê a sua esposa do seu lado, cadê o seu marido, cadê o filho, colega, pastor de igreja, ahn, ai ele é meu pastor, será que é mesmo, na hora difícil, cadê ele, que não estava do seu lado, agora, agora Deus nunca nos desamparou, Deus nunca deixou a eu e você, mas às vezes, sem perceber, nós temos trocado e deixado a Deus, lembra daquela palavra, que Deus diz que muitos tem trocado e deixado a Ele, nós temos deixado a Deus por causa dos nossos prazeres, nós temos deixado a Deus por causa da nossa vontade, do nosso ego, nós temos deixado a Deus por causa da nossa vontade, do nosso ego, você não está aqui forçado não, e espera que ninguém esteja, se você está aqui por causa do seu marido, você é hipócrita, quem você vai caçar aqui dentro, você teria que estar aqui por causa de Jesus, e se você é o marido que força a sua esposa a vir pra cá, todo é você, você é todo, você está todo, você é todo, não, porque eu gosto da palavra do seu pai, que nada tem que seguir, e tem que seguir nada, assim também é o marido, se você está aqui por causa da sua esposa, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo o seu tempo, você tem que estar aqui por causa de Jesus, você não tem que estar aqui por causa de ninguém, você não tem que estar aqui simplesmente para mostrar para os outros, sabe qual é o nosso problema? É querer mostrar demais para os outros uma coisa que a gente não é, sabe qual é o nosso problema? É a falsidade, a falsidade até com Deus, sabia? Sabia que até adiante de Deus nós temos essa falsidade? E aí nós corremos o grande risco de perder a nossa salvação, você vai ver o que os filhos precisam falar com novas glórias, você vai poder tirar suas conclusões, não adianta você querer agradar pessoas que aparentemente você ama, gosta, mas ela não pode fazer nada por você, é inútil, é inútil, engraçado, você está dentro da igreja, até um tempo até hoje não casou, parece que você é boido, parece que você não funciona, a minha sua cabeça não dá certo, não bate não, você quer viver uma vida errada, você faz tudo aparentemente certo, mas é a aparência, você é falso, você não é filho, você não é filha, você não parou para pensar ainda não? Você não parou para pensar que se Jesus voltar, você vai para o inferno? Ou você acha que Jesus vai ter dó de você? Ou você acha que Jesus tem o mesmo sentimento que você tem? Não, eu estou fazendo tudo certo, não dá, tem coisas na sua vida, você tem que tomar posição, e o pior, se Jesus chegar agora na sua vida, como é que vai acontecer? Não pensa você que Jesus vai mudar para a sua casa não, não, mas Jesus vai misericórdia de outros, todo mundo sabe, mas cadê o seu papel de filho? Cadê o seu papel correto de filho? É do sangue, o DNA, você não imaginou que hoje você está vivendo o pecado? Na mentira, vivendo para o mundo, sabe o que eu estou pensando igreja? Nós estamos vivendo para o mundo, nós estamos vivendo em torno do mundo, nós estamos vivendo aquilo que o mundo nos oferece, a gente não é separado para Deus, porcaria do mundo, a gente não é separado não, se a gente fizer uma nada, a gente está vivendo para o mundo, para o mundo, dentro da igreja, mas vivendo o quê? Para o mundo, para o mundo, a começar esses aplicativos nossos, a começar esse Facebook seu, essa baixaria, é mais uma baixaria que um Facebook, para mim, Facebook é, 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 é onda de covarde, covarde, não tem que parar de falar na cara do outro, aí ele vai posta, é imposta, ou fica lá na vida dos outros, para que aquilo? Você não percebeu que ainda é sem sentido? Para que aquilo? Por que você vai curtir o quê de alguém? Por que você não curte o que Deus te fala? Por que você não curte o que Deus tem para você? Não, você gosta de ficar na platifaria, gosta de ficar no erro, dentro da igreja, mas como ninguém fala, ou até mesmo fala, eu tenho falado sempre, mas talvez tenha que ser um interesse, às vezes você olha o primeiro, e pergunta, o que você tem a ver uma coisa com a outra, tem a ver a sua salvação, que você está perdendo, eu estou perdendo ela, sem perceber, sem perceber, a gente está caindo da onda do diabo, há diferença de quem é filho e quem não é, a pessoa quando ela não é filho, ela é cheia de dúvida na cabeça, ela é cheia de perguntas, ela é cheia de porquê, a pessoa quando não é filho, ela não tem certeza de nada, sabia? Ela é cheia de coisa, cheia de pretextos, a pessoa quando não é filho, é duas coisas que caracterizam a pessoa diante de Deus, se ela é filho, e se ela é cego, discípulo, não é falso ser discípulo de Jesus, a coisa mais difícil, é mais fácil ser discípulo do seu marido, ser discípulo da sua esposa, ser discípulo do pastor da igreja, tem que ser discípulo de Deus, sabe disso? Que é para ser discípulo, você tem que render a vontade daquele que é o seu mestre, e será que nós temos rendido a vontade de Deus? Hã? Nós temos rendido a nossa, você vê que somos tão falsos, que se as coisas vai bem, a gente está bem, a gente tem que não manter a vida na igreja, se as coisas começam a pegar, aí já instituiu na sua cabeça, será que você está na igreja certa, o que ele está fazendo de errado, parece que você não tem certeza da sua vida, que você tem com Deus, e isso nós precisamos consertar, está errado, se Jesus chegar agora, eu estava ali em cima da Bíblia, depois eu parei, e fui lá no YouTube, e lá vi aquelas trombetas que sonaram em Israel, quem viu? O que é aquilo? Você tem dúvida que Jesus já está aí? Aquilo já são os anjos se posicionando já? Rapaz, a qualquer momento nós vamos ser surpreendidos, filha, a qualquer momento não vai ter mais essa pregação não, não vai ter tempo de arrependimento não, se eu tiver, já era, acabou, e o que nós estamos passando aqui agora, é momentâneo, tudo é momentâneo, você está passando luta? É momentâneo, você está arrebentando financeiramente? É momentâneo também, você está feliz no seu casamento? É momentâneo, você está com luta no casamento? É momentâneo, agora para onde nós vamos? Não brinca não, não brinca não, por favor, eu vou começar a evangelizar para trazer pessoas, mas eu acho que se eu perder você, que já está muito tempo comigo, nossa, vai ser uma coisa tão triste, apesar de eu pendio em cima do altar que estava comigo, apesar de eu pendio, o diabo tem a questão de falar, vou ter que levar, vou levar, vou levar aqui aí, até se, olha o que o diabo falou, até se esforçou, é igual você, talvez você se esforça, mas você se esforça, até o seu limite, do jeito que não desagrada a pessoa que você ama, você esforça, até o seu limite, a última tristeza, a pessoa que você gosta, mas você não está bem com Deus, nosso esforço é mentira, nosso esforço é falsidade, preocupar com o filho, com coisa que o filho é mais importante que Deus, preocupar com a mulher, com coisa que a mulher é mais importante que Deus, marido é mais importante que Deus, mas é que você não tem um erro, não, você não está ali não, não, quer prova de você estar ali, você vai sair de pé, com o seu mesmo jeito, tomada pelo menos, não seja salvo, pelo menos, pelo menos um falo, não pai, eu preciso tomar minha perna em minha cara, eu preciso se formar discípulos, é falso? não, a Bíblia prova que não é falso, muitos tentaram se formar discípulos de Jesus, mas não conseguiram, você vê que muitos ficaram no meio do caminho, muitos erraram, muitos pecaram, muitos vacilaram, muitos deixaram a desejar, nós temos esse exemplo para nós, rapaz, olha o quanto que nós somos privilegiados, ô moça, olha o quanto que somos privilegiados, nós temos exemplos, mas também temos exemplos de pessoas que foram verdadeiros discípulos, deram a própria vida por causa de Jesus, imagina onde eles estão, imagina onde eles estão, imagina onde eles estão, tudo bem, esse esprego, é verdade, o que está escrito, no paraíso, só está o padrão, por causa das chances que ele teve, no paraíso, mas quando já estamos, só esperando o momento para entrar no paraíso, e eu e você que está em vida, será que nós estamos no momento para esperar o quê? Você sabe, quando você pensa, você sabe como é que eu sobrou o espiritual, você sabe como é que está a sua vida, eu recuso pensar que tem alguém aqui, que está aqui por causa de marido e de filho, se tiver, você é muito demoriado, você está com café, se tiver aqui que está de foda, por causa de alguém forçou você, você é até preocupado, você não está bem não, eu acredito que você está aqui, porque você quer algo certo mesmo, ou eu estou errado? Ah, não, eu estou perguntando a você, eu estou errado? Peraí, eu acho que você está aqui, não é porque aquilo que Deus quer, tem para te dar, mas que porque ele é, não, Deus é Deus, eu amo ele, olha, eu vou colocar o meu amor 100%, pastor, o senhor está falando aí, antes da pregação, e é para mim, então muda, vai ter um dia, você não vai me ouvir mais, eu não sei se você vai primeiro, se vai ser eu, os outros pastores, eu não estou ligando com isso não, isso aqui, isso aqui é o que eles falam, até o outro lado da frente, eu estou pagando ser bom, pagando estátua, diz que eu estou querendo mandar para a sua vida, aqui está falando, eu estou chamando a sua atenção, meu amigo, eu estou chamando sim a sua atenção, para você ser salvo, porque se eu e você alcançar o reino de Deus, as outras coisas vão se apresentar, a prova das coisas que está faltando na nossa vida, é a prova que ainda não estamos salvos, posso falar isso em toda a categoria, pastor, está faltando isso na minha vida, pastor, está faltando aquilo aí, está faltando a sua salvação, o que está faltando é a sua vida com Deus, o que está faltando é você amar Deus, na hora de dificuldade, do problema, é você colocar no primeiro lugar, e é você sentir ofendido, quando Deus usa meu voto para falar com você, ah, não gostei, ah, não, a carinha não é bem assim, é de que jeito então, olha a andada aqui na rua, já é o jeito que nós fizemos confortável, ah, olha o jeito que nós fizemos confortável, confortável no dia todo, eu vou consultar a Deus, escreve para todo mundo, escreve para todo mundo, e Ele vai falar no meu coração, e se Ele falar no meu coração, eu vou fazer o propósito com todos os filhos, nós vamos tirar todos esses tipos de aplicativos da nossa vida, nós vamos cortar, abre seu alúcio para trabalho, então você vai virar mendigo, vai virar mendigo, você vai comer um bebê, mas vai, ilusão, mentira sua que é para trabalho, mentira, Deus nunca precisou disso para abençoar alguém, precisou? Deus precisou de Facebook para abençoar alguém, de um atrapalho para abençoar alguém, isso é onda rapaz, isso está comendo o nosso tempo todinho, eu sei que o tempo está sobrevivendo, o tempo está mais curto, você percebeu? mas nós também temos mais coisas para fazer, em vez de nós pensarmos nas coisas de Deus, quando o celular subir, ela está doida para responder, você já parou para pensar que uma pessoa te chama no WhatsApp, até quanto tempo você fica com ela? e a maioria das vezes está falando de merda, nós vamos lá para o aborismo, então está bom, merda, essa é mais chique, está perto do YouTube gravado, aí vai ter os físicos, vai comentar, mas é merda, é merda, porque nada disso, que tem a convite de Deus, os fracos se defendendo, eu nem tenho aquela praga, graças a Deus, eu não fiz, seguidores, é estragando, é estragando, estragando na vida da pessoa, e o mundo já nos tomou, ele já está dentro de nós, sabe apostar o mundo, dentro de nós, dentro de nós, nós tínhamos vida melhor, antes dessas porcaria, não sabia, ao todo o diabo vai nos estragando, mesmo dentro da igreja, você vai dizer, você não vai me dar a direção, vai me dar, pelo menos eu vou cuidar da minha vida, se você não quer cuidar da sua, aí já é problema ser, porque você talvez tenha a sua desculpa, não, mas eu uso o meu feito, o meu trabalho, não, mas eu uso, é o meu WhatsApp, meu aviso, se você for filho de Deus, o trabalho, ele chega até você, deve ser lá atrás dele, não, eles vão na sua porta, eles te ligam, eles te procuram, abençam disso, deu teu nome no 28, abençam de Irã, e vos alcançam, Sarão, deve ser que você está doido, é ilusão, é mentira, é mentira nossa, nós somos falsos, sabe o que nós somos? nós somos falsos, nós gostamos das coisas do mundo, nós sentimos prazer nela, nós sentimos prazer, nós vamos se tornar de cima, vamos se tornar de cima, aparentemente, no mundo, vamos ser careta, vamos ser careta, vamos ser careta, não vamos fazer vale a pena, então, é melhor do que ser social, com todo mundo, e perder a nossa alma, porque nós vamos ter as chances, oportunidades, que ninguém lá fora está tendo, e nós temos que ir lá fora, pegar aqueles que está tendo, e trazer pra cá, e mudar a vida deles, mas como mudar a vida deles, se a nossa, pra poder viver com Deus, como mudar a vida deles, como, como mudar a vida deles, fala pra mim, como mudar a vida deles, se a nossa, como mudou, é igual a mãe, pedindo a Deus, converte o meu filho, ah senhora, estou morrendo pela sua cara, e que dia da senhora, vai converter, o pai, que lorou na Deus, pro filho, pela presença de Deus, segura aqui, e que dia, que o senhor vai trabalhar, na presença de Deus, ah, o caminho que você está levando, se o seu filho, trilhar o caminho errado, você não vai deixar a mão, vai deixar o dinheiro, você é dentro da casa de Deus, pra fazer coisa que eu amo, ah, você é dentro da casa de Deus, seu filho é mais sincero, que você, seu filho está na cachaça, na prospeção, é mais homem da mulher, que você é, porque você está filho, que a igreja, você faz tudo errado, olha os nossos pensamentos, olha os nossos pensamentos, diário, o dia todo, a gente fica pensando em Deus, não fica? fica, fica ou não fica? Dinheiro, marido, mulher, filho, é assim, se vamos tentar mais, se vamos ver amanhã, se vamos conseguir pagar a conta, é, nossa cabeça, se perdão no emprego, se ganhando, se estão desempregados, se estão lascados, se estão enferrados, se estão fritos, se estão aflitos, se estão, é, mas a gente está procurando essa salvação, o que você daria em troca da sua salvação? Deixa o Espírito Santo perguntar, o que você daria em troca da sua salvação? Pense, porque Deus não quer muito não, Ele só quer uma gentilha, Ele só quer que você se torne discípulo, se Jesus voltar, e se estiver doer, a gente vai ficar, Filipenses capítulo 2, versículo 12, o desenvolvimento de que? O desenvolvimento de que? O desenvolvimento da salvação, peraí, deixa eu olhar para mim, a salvação era desenvolvida? Mas engraçado, a gente desenvolve tudo do mundo, menos a salvação, antigamente tinha gente que não sabia mexer, o celular, hoje o dedinho dele é tão rápido, como o aplicativo, que ela, menino, menino de Deus, ela não sabia fazer nada, ela já desenvolveu, mas será que você desenvolveu a sua salvação, ou você está colocando ela em risco? Hã? Tem gente que não sabia mexer com o contador, mas agora que eu vejo essa página dela, você tem que ver, as formas que ela possa, o lente de Deus, e o outro também que é de Deus, da igreja, curte, aparece lá a mensaginha, a Gabriela, curtindo sua foto, o Marcelo, curtindo sua foto, aí a Rosilita, toda, toda, a Marcela, curtindo sua foto, tá errado? foi Satanás, que curtiu sua foto, simplesmente, segurou o jogo, você está achando, que é a pessoa, sabe o que? A pessoa não está ali, nunca teve, ela nunca teve, você vê que o Facebook, alimenta os fracos, os covardes, tem gente que acorda, a bênção, leu a mensagem, o fulano lá no Facebook, acabou a vida dela, que dia o teu Facebook, vai mudar minha cara? é mais fácil, pegar o computador, sentar com a parede, esconder, acabou, que dia, no aplicativo, vai mudar o meu, o meu espiritual, não tem nada a ver com Deus, ele está ligado, com as coisas, de quem? do mundo, levanta a mão, quem já leu uma mensagem, no Facebook, é todo triste, pensadinho, não mente não, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, não, um pedaço de pau, levanta a mão, já fiquei triste, respondi na altura, falei besteira também, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, aí, tem mais, os outros são mais covardes, não levanta a mão, quando tinha todo um tipo, na aula, aquele tipo, a ele, o que ela postou, é porque aquilo te alimenta, você vê que seu nível espiritual, volta ó, agora Deus fala com você, ó, ó, nem, Deus fala, Deus fala, fala, você vem, é igual aquela onda, do capeta, que eu vou fazer na igreja, eu vou armaziar, para mim, que eu não vou casar, aquela cara, não é porque eu vou ganhar a alma dela, nossa, como é que você é burro, Jesus falou com você assim, burro, o que te vai ajudar, para ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, não é porque eu vou ganhar com a Jesus, se ela quiser Jesus, que ela faça por onde, eu posso, o máximo que eu posso ajudar ela, é pregar, só que se nem eu acredito na pregação, o melhor é ficar com a carne dela, não era mais fácil falar que eu estava interessado na carne dela, não é sexo com ela, eu não consigo ficar sem sexo, porque eu não tenho como, se não for sexo, o que impede uma pessoa, de legalizar diante de Deus, para não perder a salvação dela, não é o que é pecado, mas Deus só queria que ela desenvolvesse, a salvá-la, porque cada coisa na minha vida, ou ela desenvolve, ou ela retarda a salvação, ou ela não há nada, então nós temos que fazer uma análise hoje, nós temos que fazer uma análise hoje, nós temos que fazer uma análise hoje, se nós estamos desenvolvendo, ou se ela parou, ou se ela está retrocedendo, tendo, não há nada, não há nada, quanto é direito que você tem? É o tempo e oportunidade que você tem diante de Deus, e diz para você uma coisa, a nossa oportunidade já está acabando, vamos lá? assim pois amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, está vendo? isso aqui, é o apóstolo Paulo falando, para eles da igreja que, faziam coisas, não só na presença dele, como também, na ausência, espera aí, fazer coisa, na presença dos outros, é a coisa mais fácil, você vê que tem um tanto de gente, que fala que você é de Deus, tem um tanto de gente, que te admira, fala que você é a cara, e vai de Deus, mas ela Deus sabe, que de Deus ela não tem, o que ela só é de Deus, na presença dos outros, para os outros, ela é uma coisa, então espera aí, olha o que o Espírito Santo nos chama a questão hoje, será que você não tem demonstrado, ser uma coisa na presença dos outros, e é outra totalmente diferente, dentro de você? você vai ser simpatizante de uma igreja, até quando você não vai simpatizar? você já percebeu, quando você vai falar com os outros, você fala umas coisas tão bonitas? nossa, quando você senta para falar de Jesus para os outros, meu Deus, você já tinha sentido de uma carteira de pastor, ou de presbítero, não, você tinha que ser algum troço da igreja, algum trem, algum trem, você tinha que ser, você pega bem demais, você fala bem demais, olha só, na presença do homem, na ausência do homem, como você é, é bom eu perguntar para os maridos aqui, quem somos nós na presença da nossa esposa, e quem é nós na ausência? Hã? Deixa eu te falar uma coisa aqui, sabe a nossa burrice, marido? É pensar que nós estamos longe da nossa esposa, só que nós esquecemos quem é o nosso doido, a gente nunca está longe dele, você pode mandar mensagem para uma mulher, mensagem absurda, cabeluda, trocar fotos indecentes, você pode apagar, sua esposa nunca vai descobrir, agora eu quero ver você apaliar na mente, nos olhos deles, sabe o quê? A gente é um bom marido na presença da nossa esposa, é por isso que eu falo, eu falo, sem medo de errar, a mulher que está aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e o cara não quer casar, o cara você é muito burro, ou ele vai te trair, ou ele, ele não quer nada de Deus, e vice-versa, o homem, você quer casar com sua mulher, não quer nada, você é trouxa, humilha até os três, quatro homens, se não tem, já é suficiente de largar, eu não tenho Deus, não tenho compromisso com Deus, não é condição financeira, deixa de ser foca, você já pegou ele tanto dinheiro na vida, só que você fez com seus desejos, se eu estou com Deus, você não está contando para desenvolver a sua salvação, você relaxou, sabe o meu medo? Você acomodou dentro da igreja, você respirou, meu Deus do céu, sabe o que a Bíblia fala isso? Você cauterizou a sua mente, e você está na ciência, que está falando, você acha? Não, vocês são nossas coisas dos outros, aqui, assim pois amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, mas simplesmente tem gente que é, só na presença dos outros, na presença dos outros, rapaz, tem gente aqui, quando eu descubro que ela ainda não casou, ela ainda é casada, ela te vira, porque são pessoas que, na presença da gente, são pessoas irrepreensíveis, são pessoas que, meu Deus do céu, você vê, tem mulher solteira aqui, que se ela arrumou um namorado, ela vai para o motel, para o namorado, vai, vai só passar tempo, uma semana, uma semana, se deparar a estima, ela não liga, vai estudar, não, ela não se preocupa, porque, a presença, tem ombrenos de pecado, pastores de pecado, que a presença dele, parece que está tudo bem, ela está bem seguida, aqui o apóstolo, fala, eu ajudo a igreja, hoje, hoje o Espírito Santo, não está nos afogando não, hoje o Espírito Santo, está colocando, o pingo no zi, hoje o Espírito Santo, está colocando, a viva, o ponto final, um tanto de página, hoje o Espírito Santo, está querendo, uma nova história, para mim e para você, hoje ele está querendo, fazer a gente, se falar de círculo, ou se você quiser, vai para ver, onde você vai estar, continua, só que você vai ter, muito tempo, mais tempo, vou deixar bem claro, com você, 13, porque Deus, é quem efetua, eu terminei, de ler o nosso nome, na hora de novo, não está com pressa, assim, mais amados meus, como sempre, obedecesse, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor, entre, ah, eu não falei sempre, eu tinha lido tudo, na minha língua, eu não expliquei, a bandeira, se você buscar, a sua salvação, você tem que ter medo dela, você tem que ter medo, que a gente está ligando, sabe o que ela está fazendo, ela está cantando, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, mentira, hipocrisia, avareza, traição, prostituição, adultero, roubo, engano, e está, e está atuacando o pau, ela não está desenvolvendo, a salvação dela diária, pelo contrário, está retardando ela, ela não tem temor, nem tremor, ou seja, ela não tem consciência, e nem tem medo, do que pode acontecer, na vida dela, eu vou te explicar, temor e tremor, você não tem consciência, consciência, você acha que você é inteligente, você não tem consciência, e você não tem medo, do que possa acontecer com você, você está achando que é brinquedo, você está achando que é mentira, você está pensando assim, você é, e o livro lá vai para sentar, isso aqui, que foi o homem que escreveu, não, foi o jumento, escreveu, um burrinho, foi dois burrinhos, um lia e o outro escreveu, sentou, um burrinho, um burrinho, sentou, um burrinho, quem sentou? não fala gente, o que sentou? Burrinho, burrinho, sentou com o outro o que? Burrinho, burrinho é nossa, você não está desprezando, essa papada, burrinho, é eu que você está aqui dentro, comendo da melhor comida, nós estamos comendo a comida final, essa igreja, ela foi a mesma, para te matar a palavra final, e os outros, você não tem que achar, muito, essa igreja foi a mesma, que até um outro líder, da igreja deles, fala que se não tem alimento, não tem dinheiro, vai a arte dele, você não está percando, você não está exigindo ou não, pelo contrário, vocês estão obedecendo ou não, se é que ele é tão trouxa, que ele fala as coisas e esquece, tem um líder, ele falando a concentração, na frente de todo mundo, se a igreja não tem alimento, vai para a arte dele, aqui é uma roça, você sair com raiva, falta de comida, deixa de sair, aqui você faz com aquelas, queridos em educação, você come, então é a da bolsa, quem já comeu na festa, você não levou escondido, levanta a mão, não, Jesus sabe que você levou, quem já levou, aqui é desse jeito, é desse jeito, você come, curta, curta, chega tudo abaçado em casa, vai dar para aproveitar, é gostoso, não é, amarrado, no nome de Jesus, quem já roubou verdura, verdura, fruta, no quintal dos outros, parece que tem mais sabor, olha o cabelo, rapaz, o santanás é sujo, se você comprar um sacolão, ou se você ganhar, não é a mesma coisa, quem já, quem já roubou no quintal dos outros, rapaz, já pediu perdão, e quem, o cara do quintal, já perdeu o cemelado romano, eita, vai ser graça, rapaz, o cara falou para mim, o que você não pediu, para ele ficar mais gostoso, chegar aqui e comer, ele falou, mas Deus pagava disso, eu sei, só me perdoa, a gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente brinca demais, 13, o que Deus é quem efetua em vós, tanto querer, como realizar, segundo a sua boa vontade, fazer algumas coisas, não, 14, fazer algumas coisas, versículo 14, meu Deus, que leveza, pois que adorar, o segundo a pré do livro, o caminho impossível, 14, vai melhorar, tem um tanto de outra família hoje, hoje vem dia cedo para nós, eita glória a Deus, quem ainda vai fazer almoço, o problema é seu, vamos lá, fazer algumas coisas, sem murmurações, murmurações, peraí, para desenvolver a salvação, olha o segredo, fazer tudo, sem murmuração, nem contendas, olha aqui para mim, você já percebeu, que meus dois reclamam, até porque não precisa, estão falando, que meus dois, estão retardando a salvação, e está aqui, areia de pante glória, ah, 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 você vê que tem coisa, que meus dois reclamam, sem necessidade, e ainda que se houver necessidade, não é para reclamar, porque quando eu não reclamo, eu estou desenvolvendo o quê? a minha salvação, posso falar, tem coisa que a gente não aguenta, coisa que aguenta, porque aí você vai estar desenvolvendo as suas aulas, nossa, olha que aprendizado hoje, ah, vai lá, ainda tem mestre, quem ainda está lá, ainda comendo linguiça, com carne, estragada, olha aí, fala a verdade, quem disse que reclamar, de quase tudo na sua vida, levanta a mão, e você vai, vira e mexe, quem está reclamando, rapaz, não tem um tinhoso, o que para falar da minha outra, parabéns, depois segura a mão na minha cabeça, porque eu também, tem hora que eu estou, quando eu estou reclamando a boca, estou reclamando aqui, quando não é aqui, é aqui, perguntando por quê, porque o quê? Deus não deu a satisfação para nós, porque o quê? Você é reclamado? Você quer saber o que a sua vida está assim hoje? Olha o que você plantou ontem, ah, por que a minha vida está assim? O que você plantou ontem? Eu acredito que o pior do inferno, não é o fogo, e o amor do mundo fala, e sim a consciência da pessoa, que vai estar em vida, não é fogo não, não, porque o Brasil, se você estivesse lá no fogo, lá queimando, e falar, mas eu quis isso, porque eu ouvi, e eu não quis a salvação, eu acho que a dor não seria tanto, agora o problema, é que você vai lembrar, de cada negação, de cada oportunidade, de tudo que Deus falou, das vezes que o pastor estava gritando, das vezes que o pastor esburrado, das vezes que o pastor esburrado, e se olhar para o tempo de desprezo, um desdémio, tá lembrando, um crítico, porque a pregação dessa, não é favorável no YouTube, não, só tem crítica, se eu for olhar no baixo, é crítica, porque a pregação favorável, é aquela puta, aquela, aquela, sabe, será que você que está assistindo, esse vídeo também, deve ser um vídeo reclamando, vive murmurando, vive falando, que é chame da vida, que está vindo na igreja, mas não vamos muito longe não, quem passou, a pessoa reclama, basta ele passar uma luta, ele até chora, você tem que me ajudar, ajudar você, você precisa ajudar ele, o que você pode fazer com mim, o que você pode fazer com mim, porque tudo que você faz aqui nessa igreja, se for em questão de dívida, oferta, você não faz o caminho, você faz para quem, não, não estou entendendo, você faz para quem, será que é para Deus ver, então será que o erro, já começa com o nosso, fazer tudo sem murmurar, e sem condenas, para que vos torneis, irrepreensíveis, e sinceros, filhos de quem? de Deus, inculpáveis no meio, de uma geração, pervertida, e corrupta, na qual resplandeceis, como luseiro, calmundo, olha que forte, você tem que ser, verdadeiramente filho, está aqui, ó, sinceros, não é sincero? hã? irrepreensíveis, e sinceros, filhos de quem? está vendo? se você, vive sendo arrepreendível, até mesmo, com os outros lá fora, pelos da sua casa, você, ele destacou como luz, na sua casa, e sim, como qualquer um, é porque, que você não se torne um filho, o filho, ele tem que se colocar, na condição de filho, o filho, ele não precisa, se ausentar, da casa, o escravo, sim, aprenda isso, é bíblico, hoje eu tenho leio, para você, qualquer dia, eu tenho que ser, uma nova, eu tenho que ser, quem quiser, agora, domingo, eu tenho que mandar, pegar essa mensagem, e se ela, estou, você pode acostumar, com isso, mas, não, eu tenho que ser, para ser filhos, de verdade, e não, criaturas, dentro da igreja, criaturas, preocupadas, com seus próprios, interesses, criaturas, tristinhas, com Deus, porque a sua finança, não está, com o que ela queria, ou o seu casamento, não está bem, como o seu casamento, está bem, se você investe, nele, se você sofre, com o seu, ah, o seu parceiro, não, eu já falei, para vocês, você que é casado, o que você está vendo, na sua mulher, é a sua imagem, o que está vendo, em seu marido, é o seu reflexo, ambos, são o espelho, o qual você olha, e reflete, a sua, ela é fria, corre, mas, quando está alguém, sem quente, com o marido, o cavalo, o cara, só quer sexo, acha que é um objeto, que seque, contra uma, uma, está gostando, aquela, 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 nem ela, vai te curar, nem ela, vai querer você, o ser humano, é dotado, de sentimentos, e assim, o Pedro, teria que começar, com Deus, só que, nós, inverteu, nós, somos filhos, repreensíveis, nós, não somos, irrepreensíveis, nós, somos repreendidos, por isso, por isso, que o nosso sentimento, se colocar, um 100% adeus, a morar, a ele, a fuga, de todas as coisas, a gente, envolve, todas as coisas, que fazem a gente, ser irrepreensível, fazem a gente, ser corrupto, é o mundo corrupto, o que é disso, a D, geração, pervertida, e corrupta, o que é pervertida, o que é uma pessoa pervertida, hã, o que é uma pessoa pervertida, a pessoa que vive um erro, a perversão é um erro, ela vive as coisas erradas, e infelizmente, dentro da igreja, a gente quer compartilhar, essas coisas, só que nós devemos, a direção, 15, para que vós forneis, irrepreensíveis, primeiro de sinal, e sinceros, filhos de quem? de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração, pervertida e corrupta, na qual, esta ela vencerá, como um luseiro no mundo, você tem que ser luz, você tem que ser o que? a galera que você reflete, o diabo falso, a pessoa que está vindo da igreja, manca de evangélica, ela fica postando altas coisas, no facebook, ou mandando mensagem para o outro, sabe, aquelas coisas horríveis, ela tem sido lusurrema, então peraí, ela é filha, ou ela é criatura? ah, achei que você estava enganado, 16, preservando a palavra, da vida, para que no dia de Cristo, dia do leite a maiúscula, é a vinda dele, no dia de Cristo, eu me glorie, do que não corri em vão, nem me esforcei inútilmente, você está vendo? tem gente dentro da igreja, que ela está correndo em vão, porque isso aqui, fica filha, é a curva, isso aqui não, é o esforço da sua ordem, mas o resto está esforçando em vão, quer dizer que você está fazendo isso aqui dentro, o que é que te entrede, o que é que imprimece você, o que é que te alegra, é uma vida sem te reconheçoar, eu amo muito a minha esposa, mas o muito assim, bem moderado, bem com limites, porque mão acima de Deus, eu espero qualquer momento, que a minha esposa cheguei a mim, falar, não dá mais, eu vou viver minha vida, isso aí vem a sua, beleza, beleza, tá bom, aí sua filha, é a minha filha, é a minha filha, eu não fiz, eu vou pagar a pensão, vou cuidar dela, me dar carinho, atenção, vou ser presente, sua vida dela, mas no dia, se Jesus falar, eu vou levar ela, eu vou chorar no dia, no dia, você vai ver isso, mas você ainda está chorando, nem queira, mas é feio, tá aqui, esse cara feio, não é, não é, não é, eu deixo o catarro, escorrer nele, e se ele se sentir abraço, cheio de catarro, e se ele se sentir, a sua roupa, no dia, no outro dia, eu vou fazer igual o Davi, lavar o rosto, fugir a cabeça, vai ficar as lembranças, vou rasgar todo tipo de foto, todo tipo de foto, não rasgar, vai ficar as lembranças, de uma menina, que nunca foi minha, mas que ela deu privilégio, deu um fantástico, mas com respeito, porque ela não é minha, ela é de quem? Deus, eu componho, eu oro sempre para minha filha, sempre ter a presença de Deus, eu não quero só que ela seja de aparência, que as pessoas olham, vejam que ela tem a presença de Deus, eu não quero que ela tenha a presença de Deus, e graças a Deus, ela está começando um caminho, mas é porque ela não vê só isso, que dentro da igreja de mim, nem da minha esposa, não tem casa, qualquer canção que ela ouve evangélica, ela está com a mão no coração, esses dias estava um barulho, um funk danado, aqui é um boteco, já está passando, você falou, não pai, essa aí não pai, para ela tudo é adoração, rapaz, se a gente tivesse isso, se a gente tivesse isso, numa geração perversa, quando Deus falou dessa geração perversa, Ele está dizendo para mim, para você, para você ser filho, não vai ser padre, mas se você expor, você vai se for errado, você tem que ser meu servo, serve de verdade, me serve, olha, não serve filho, não serve marido, não serve pastor, não serve igreja, me serve, vamos finalizar, que eu vou te mostrar, o que é ser sério, 17, entretanto, mesmo que sejais, oferecido por limbação, sobre sacrifício, e serviço, da vossa fé, alegre-me, e com todos vós, me o quê? Congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegre-vos, e congratulai-vos, comigo, traduzido em português, faça valer a pena, você vai ver, o que é honra, mérito, o que é verdadeiramente, o que é vitória, quando você tiver, a sua salvação, quando você não deixar, desejar, quando você ser meu servo, meu filho, meu filho, seja meu servo, meu filho, de verdade, não brinque de me servir, seja servo, pastor, mas dá para nós, aí uma dica de servo, eu não, porque também preciso ser, mas nós podemos pegar, uma dica, com o nosso criador, cuidado com o sonho, nós vamos pegar, uma dica, com o nosso criador, Deus, Jó capítulo 1, Jó capítulo 1, Jó capítulo 1, Jó capítulo 1, Senhor o que? Hã? Senhor Deus? Certeza? Então Deus pode aprender, pode ou pode? Hã? Nós vamos ver a pergunta dele? Na pergunta dele, ele não esperou nem o capeta responder, você estava perguntando para o capeta, você quer estar perguntando para quem? Para o capeta, para o satanás, ele não esperou nem o satanás, porque eu estou só apaixonado, não, as caras que satanás, porque foram lá a resposta, eles já viram, na cara do tabelo, quer ver? Olha aqui, olha, perguntou aí do Senhor a quem? A Satanás, observais o meu servo, Jó, porque ninguém era a terra, semelhante a ele, homem íntegro e ré, e temente a Deus, e que se desvia de que? A Satanás, é assim, você é servo, olha, Deus chama o cara do servo, perguntou aí do Senhor a satanás, o bispo, eu acho que eu servo, aí você quer ser servo de Deus? Tem uma listinha pequena, que dá para você ser servo de Deus, você quer ser servo de Deus? Ou você quer ficar fingindo de igreja? Ou você quer ficar aqui achando como agradar você? Você, Deus abriu essas portas, o primeiro lugar foi nessa cidade, para a adoração de vocês, porque vocês se interessaram em ser salvo, então eu não vou ficar cojurando você, bambambambando com você, perguntou aí do Senhor a satanás, observaste o meu servo Jó, o que é que Jó é de Deus? Nós temos que ser servo de Deus, como o caminho passou, porque ninguém era terra semelhante a ele, não tinha, porque nós vamos procurar ser igual a ele, diga agora a Deus, homem é integrado, nós temos que ter integridade, o cabarelo que é casado com a mulher, até hoje, ela é integrado de quem? Nem na casa dele, nos filhos, a mãe que mora amaziada, ela é integridade, que integridade que ela tem? Fala, meu irmão, aí depois o Espírito Santo fala contigo, mais uma vez, de forma bem carinhosa, porque o prêmio, de forma carinhosa, você acha ruim? Você não vai despertar essa semana não, e se essa só for a sua última semana, você vai voltar e ainda vai deitar, que a pessoa seria casada? Não, porque quando nós chegamos na igreja, a gente já morava junto, então se chegou, agora aperfeiçoa a sua salvação, porque senão, mesmo aqui dentro, não tem repreço de ser humano. Laranjinha, homem íntegro, integridade, reto, temente a Deus, é muito primeiro, ele é íntegro e reto, temente a Deus, eu não casaco, eu tenho a Deus, você tem uma coisa aonde, seu espusado, rapaz, você é manuco, você teme, primeiro que você entender, e até depois temente, porque que o temente, você dá primeiro, porque serve balela, você dá uma conversa de piada, quer teme a teme, teme a teme, teme o que, sua vida, nossa, teme a teme, teme a Deus, Agora olha que gostoso E que tenta o mal E que parte Pra cima do mal E que quebra a cara Do mal Aplicativo Fofoca Prostituição, abdete Traição, internet Blá 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 Enlondesia E quer ver o que aconteceu hoje na geração nossa? A pessoa convencida Da igreja, ela quer mostrar Que é forte Ela quer mostrar que é forte E eu venço o mal Meu amigo, sabe por que o João é um certo? Porque o João precisava Falar que venço o mal E pegava e fazia o que? Saia fora Saia fora, seu Deus e meio Não dá onda Você trabalha na empresa grande Lá tem secretária Então sai fora Não vai ali no escritório Né? Sou fiel à minha esposa Então É o que é fiel à minha esposa Que ele quer? Corrubar Sabe o que ela já falou? Ela briga com ele Sai brigar de casa Ele chega lá triste Ela nunca conversou Com a secretária Ela disse que está triste Ela vai chegar aqui Não, mas você vai ficar Com a cara Fechado Aconteceu outra coisa Deuzinho Chamou até de Deuzinho Não é Deuzinho Eu nunca te vi assim Você é tão sorridente Deuzinho 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 Né? Ah Deuzinho Falando Aí o Deuzinho já se eixa O Deuzinho na casa Tipo assim Al Capela fala Tá vendo? Nem sua mulher Que preocupa com você Igual com essa Pomba gira do inferno É da outra Que a gente preocupa com você Rapaz Tudo que nossas esposas Fazem pra nós Dentro de casa A gente não reconhece A gente é uma cavada De ingrato Sabia? Não sei o que a gente Quer mais não Só que a gente Não retribui E como a gente Não retribui Vai desgastando As esposas Aí a pessoa O cara acha Que tem uma vida Fora É não Ela não dizia não É assim Ela não é assim Ela é brincadeira É O tempo não existe Amizade Entre homem e mulher Você vai Você vai Você vai Parar no inferno É umas amigas Esquisitas Umas amigas Que gostam De falar besteira Umas amigas Que gostam Que mandando coisa Que não presta a você Quem aqui quer ser salvo? A parte de vocês Vai acabar Com os aplicativos Da sua vida Acabou o grupo Da igreja Acabou o grupo Acabou Acabou Você quer ser salvo? Quer ser salvo? Não Mas é Que eu Eu só uso O grupo Não dá a foto Vai lá Você quer ver a foto É? Acabou Essa coisa Para o trabalho Da escola Você vai ser mandado Embora Você vai ser mandado Embora Estava Porque ela Vira agradar Todo mundo No inferno Pensa nisso E será que Ser necessário Esse dia Que a gente quiser parar A partir de hoje Como é que Continua o seu rio? Quer falar não? É uma questão Não vou falar mais disso Como ser servo De verdade Quem é que precisa Está aqui Agora você está A corrida Com o Pedro Lá em Lucas Capítulo 14 Com a minha capacidade Então hoje Termina Lucas 14 O essencial É esse aqui Assim pois Jesus falou Todos aqueles Que dentre vós Não renunciar Algumas coisas Aí Sabe o que eu acho Engraçado É que vocês falam Que é eu Que demoro Demora A reunião Moro lá Que está batido E ainda tem que fazer Comida Porque eu venho A carreira É demorada Você não Retirei Com as coisas Eu vou ficar Temando É teima Não é teima É teima Vocês já tem Outros Eu acho Vocês já Perrendo Assim pois Todos aqueles Que dentre vós Não renunciar A tudo Quanto tem Não pode Ser No discípulo Você quer Contivar O seu aplicativo A vontade Mas você quer Continuar O seu peixe Porque Ah Godinho Você vem de casa Não fez Não fez Então continua 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 Manando Com o capeta Com mulher Com gracinha Com tiriri Continua É eu Que estou implicando Com vocês Eu estou pegando O seu pé Eu estou querendo Mandar A sua vida Agora Para abrir O beijo Eu estou querendo Mandar Para mandar O meu nariz Se eu Não submetendo A minha nariz Eu não Vou ser Salvo Mas eu estou Um privilégio Porque eu Estou fazendo A vontade De Deus Querida A vontade De Deus É só Que eu Lago Na igreja A vontade De Deus É que eu Seja Salvo Essa É a vontade De Deus Porque vocês Sabem No fundo Do meu coração Eu nunca Tive Esse pensamento Quando vocês Falavam comigo Eu ainda ficava Nada Nunca De antes De espírito Eu posso Perder A minha Salvação Não é onda De pastor Deus pode Me matar Agora O cara Passar Aqui Não quer Morrer Não Se o cara Passar Ele quer Morrer Né Tem que Falar Se Deus Pode Riscar O meu Lito Na Vida Igual Moisés Falou Ali É baixo Igreja Moisés É baixo É baixo Então Coloca A nossa Igreja Igreja Moisés É baixo É O Cá Falou E garanti O nosso senhor Não perdoa esse foco Só também não Não precisa Perdoar Não Se eu for Escarga Não Tá doida Deus Gostava Tanto Bosta Tanto De Moisés Não 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 Eu Não Eu Não 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 De Um Ali Em Ele Ele Passara Imagina Que Elva Eu ia passar o Rorex, eu sou o nome nem escrito da Nick Erlein, Nick Erlein revoltado na vida da casa dela, se o senhor quer ficar minha vida, eu sorriso com meu nome, vai Deus casar o nome da Nick Erlein. Folia, 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 cadê o nome da Nick Erlein? Falando besteira, que nem o nome do livro da vida da conquista, nós temos que ter certeza que a gente está fazendo aqui dentro, então está aqui, assim pois todo aquele que dentro de vós, engraçado, ele está falando dentro de nós aqui, dentro de nós aqui, dentro de nós aqui, dentro de nós aqui. Espalha também todo mundo que vai dar uma atenção, vai ter gente que vai sair daqui, vai continuar com a vida normal dele, normal entre aspas, que é infernal a vida que ele é. Mas vamos dizer normal, vai continuar com a mesma vida, com o mesmo costume, com o mesmo zero, e eu vou te pedir para você, pelo amor de Deus, se você está aqui e vai para o livro espontâneo voltado, aparece. Seja corrada ao extremo, seja corrada ao extremo, de estar aqui por causa de marido, de filho, talvez nem marido você tenha, você só está passando uma temporada com alguém, mas o futuro seu é viver sozinha, porque você está colocando isso. Você não adianta forçar a barra no casamento, se você não é casado nem com Deus, é besteira, é inútil forçar a barra no casamento assim. Eu não conseguiria viver assim com a pessoa, sabe, a ponto de explodir, sabe, só sentir soltar dela quando ela está longe, cara, eu não viveria assim. Você nem casamento já tem, você tem uma parte. Assim, pois, todo aquele pedido de votos, não renunciar a tudo, rapaz, mas espera aí. Mas tem uma coisa que não tem nada a ver, tudo. Não, mas tudo. Não aqui. Tudo. Tudo. Ele não vai voltar para casa. Você está entendendo? Ah, mas é um esporte. Ele está falando de esporte. Ele está falando de quem quer mesmo, quem vai perceber. Renuncia tudo. Renuncia o seu erro e a sua vontade. Você quer a justiça de Deus? Então toma cuidado quando você perde ela. Porque a primeira justiça que Ele vai começar é por você. É por você. É por você. Então renuncia tudo. Renuncia o seu cansaço, o seu desejo, a sua vontade, o seu erro. Renuncia até o seu não. Até o seu não. Vai lá e não vão fazer isso. Vai lá e faz. Faz igual aqueles dois irmãos. Lembra? O pai chegou lá e falou. O pai começou lá a correr. Eu queria que você fosse para ajudar a força lá. O que é que eu falo para o pai dele? Estamos juntos, pô. Já era. Pode ir andando, daqui a pouco eu estou lá. Agora quem vem as costas, o que eu quero saber foi nada. Sai fora. Aí ele foi para o outro. Eu falo. O filho, não vou ficar. Poxa. Já começou lá a correr. Tudo bem? Tem medo. Já começou lá o pai. Não muda o danado. O cérebro, não vai. Eu queria que você fosse para ajudar lá. Lembra aqui o que eu falo? Você não lembra não, velho? Ah, achei que você lembrava. Vou dar na sua cabeça agora. O que é que ele falou? Ele não ia. Não, não. Não me enche o sacro, não. Eu não vou. Depois ele renunciou. O outro falou que ia. Ele foi. Deixa eu te falar. Renuncia o que você não quer fazer. Ou o que você quer fazer também. Ele não quer tudo. Temos o tesouro lá no céu. Eu não te garanto que você vai chegar aqui de carro importado, não. Eu não garanto que eu vou ungir a sua mansão, não. Mas eu te garanto uma coisa. Para onde você não vai, você não precisa nem de mim. O tesouro no céu que ele promete. Para ser servo dele, tem que renunciar tudo. E você vai começar a partir de agora. Você vai orar e vai falar para Deus. Coloca a sua Bíblia aí na cadeira. Você vai falar para ele. Ah, a sua Bíblia não. A Bíblia não acabou. Você tem um defeito feito guardar a Bíblia. Deixa aí. Que é o amém final, aquele que está com nós. E sair com nós também. Amém? 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 Nós temos um defeito terrível. De às vezes falar sem pensar. Essa oração, eu vou te pedir uma coisa. Pensa, meu Deus. Eu vou te ensorar. Você nasceu no abenço evangélico? Não. Quem nasceu no abenço evangélico? Quem nasceu no abenço evangélico? É evangélico desde pequeno. Quem não nasceu no abenço evangélico? A essa ou aquele, é necessário renunciar em tudo. E não fica dando defeito de um homem para atrapalhar a sua vida com Deus. Cuidado com o defeito do homem. Cuidado com o defeito do homem. Não tem ninguém perfeito. Não existe igreja perfeita. Não existe ser humano perfeito. Existe um ser humano que se santifica Se separa Das coisas erradas Cuidado com seus olhos Seus olhos podem te levar para o inferno As vezes ele te mostra coisa Joga no seu coração Só para acabar com a sua vida Procura com Deus Procura com quem? E tem opinião formada Em questão das coisas de Deus Eu sei que alguns de vocês aqui Gostam de ouvir pega-fonte Pega-fonte não sei quem, não sei quem Cuidado Vocês tomam muito cuidado Vocês tomam muito cuidado É pregação não sei quem Pegação não sei quem É repetem Quase cantando de índio Atacando Tá, aí vocês acham que estão zoando Cuidado Está cheio de pegadores Top Na internet Ele é top Top Disponselha a palavra de Deus Sabe por quê? Ele estudou tanto teologia Que agora ele não crê mais Naquilo que ele queria antes Agora a vida dele É voltada para teôr Tem cara que ri na minha cara Que me pergunto Você é pastor? Você tomou? Tem problema Bem-estado Quando meu pai Eu pedi a me caminhar Eu consegui caminhar Sem cortar o pé de mim Formado não é? É Quem é que cortava o pé de mim Quando ia caminhar Levantava a mão Aí não é formado Analfabeto Analfabeto Cheio de barro Dá preguiça Que ele passa Enchado de qualquer E quando o barco está alto Às vezes você corta a mão E você pisa ali Se eu caio em vez Sabe o que eu já fiz? Eu cortava o bim Aí Hum Meu pai estava aqui na praça Eu fui ali Pézinha assim na noite Eu chegava no ar Na elencil E puro Nossa Você vai assistir essa gravação Corta essa parte Aí eu colocava ele Pézinha assim Quem já fez isso também? Não mente Aí Aprendi Foi passeio Aí Só para o pai não brigar Mas e lá em cima? E lá em cima? Ah Quantas vezes nós cortamos Faz uma coisa errada aqui E tenta pro lado E lá em cima? Já era caça Lá em cima não é caça não É caça Nada é que eu te chamo De meu bebê Minha flor Caça Caça Eu vi o que você fez Então Procura andar reto Renuncia tudo Tudo é o ar Aura é o ar Tá vendo? Menino Nero Marido Filho Vontável Ela é o que mesmo? Iniciada Ela é o que esse primeiro? É podaço na menina Renuncia a tudo Renuncia Entendeu? É qualquer coisa É tudo Foi chamado Foi chamado É fácil Fazer bem É para a sua mão É para a sua vida É para a sua vida